O que será que me dá que me borrifto dentro? Será que me dá que brota a flor da fé? Será que me dá e que me solda o faz e se me faz corar? E que me solda a zoria me atrasuar? E que me aberto o peito me pode confessar? O que não tem um jeito de estimular? E que me é direito ninguém recusar? E que me pode confessar? O que não tem um jeito de estimular? O que não tem um jeito de estimular? O que não tem um jeito de estimular? O que será que será? Que dá dentro da gente que não devia? Que se sacada a gente que revelia? Que afeito de uma galete que não sacia? Que afeito está doente de uma folia? Que nem desnudamentos não conseguirá? Aventudos e quebrados com a minha? Tem todas quebrados toda a alquimia? Que nem todos de sangue será? O que não tem descanso nem nunca terá? O que não tem descanso nem nunca terá? O que não tem descanso nem nunca terá? O que não tem é muita ir embora? Merci dade para falar. A broomrage Sobe